Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Morello, a esposa estagiária e a dica de hoje é para quem gosta de casa perfumada assim como eu. A gente sabe que a nossa lixeira tem a tendência a ficar com um cheiro não muito agradável, não é mesmo? Mas a dica que eu vou te dar hoje vai resolver esse problema na sua casa e você não vai precisar usar outras coisas. Você vai precisar de um aromatizante, mas se você não tiver você pode substituir por um amaciante bem perfumado ou então por aqueles limpadores de piso perfumados que são super cheirosos e vai precisar de algodão. Ah, claro, e depois a sacolinha para colocar dentro da lixeira, mas é só isso. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí Viram como essa dica é super fácil? É porque vocês não conseguem sentir o cheirinho pelo vídeo, senão vocês vão sentir que tá um perfume de lavanda aqui maravilhoso. Aliás, essa é uma fragrância que eu super recomendo, uma das minhas preferidas, lavanda. Mas se você quiser dar um up, você pode colocar citronela e aí você ainda vai garantir que os mosquitinhos vão ficar bem longe da sua lixeira. Espero que você tenha gostado dessa dica. Não esqueça de dar o seu like, colocar o seu comentário aqui cheio de amor aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós estamos em todas as redes sociais. Acompanhe a gente. Um beijo!